Olá, seja bem-vindo ao meu canal, prazer, meu nome é Tony Lima, eu sou professor e instrutor de cursos livres e também instrutor de cabeleireiros e barbeiros. Olha, hoje nós vamos conversar, vamos falar sobre curso, ainda sobre aquela série de criar cursos online aí pra você criar o seu... hoje nós vamos conversar sobre criação de cursos. Por que que muita gente não consegue se estabelecer de forma alguma com um curso na internet, com um curso online? A primeira coisa que você deve levar em consideração, eu acredito que esse é o passo número 1 na hora que você for criar o seu curso, é o nome do seu curso. Esse é o passo número 1, é o passo mais importante na hora que você for criar o seu curso, é o nome. Sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo. A maioria dos cabeleireiros cria, eles não dão atenção pra essa estratégia do nome. E aí o que é que acontece? Quando as pessoas buscam um curso aqui no Google, elas buscam por nome genérico, né? Então vai aparecer centenas e centenas de cursos e a pessoa vai terminar escolhendo um outro curso que não seja o seu. Pra você ter sucesso nessa tarefa, você precisa criar um nome exclusivo seu, entendeu? Então você precisa usar bastante aí a sua inteligência pra você criar um nome exclusivo. Pra quem se as pessoas for lá procurar por aquele nome, você vai conseguir aparecer ali na primeira página do Google pra eles. E você aparecendo na primeira página, as chances de venda são enormes. Porque as pessoas vão clicar no seu site, vão clicar no seu link, ali no nome do seu curso, mesmo que você não tenha site. Daqui a pouco eu te explico o porquê que mesmo você não ter no site, você vai aparecer aqui na primeira página do Google. Mas como eu vou encontrar um nome exclusivo, Tony? Como que eu encontro um nome exclusivo pro meu curso? Pesquisando no Google, entendeu? Então vamos pesquisar aqui, por exemplo, curso... Vamos colocar um nome bem genérico aqui, ó. Curso de cabeleireiro iniciantes, né? Que a maioria das pessoas que querem ser cabeleireiro, eles vão pesquisar dessa forma. Olha só o resultado. 119 mil resultados. Como que você vai ser encontrado numa imensidão dessa? Como que você vai ser encontrado numa imensidão dessas? Vai ser complicado, né? Vai ser muito complicado. Sabe, mas tem uma forma bem fácil de você ser encontrado. É você modificar esse nome aqui. Ao invés de você criar apenas o curso de cabeleireiro iniciante, você pode criar um outro nome. Entendeu? Então, gente, o que eu quero dizer é que você, na hora de fazer a sua escolha aqui do nome do curso, não use nomes muito específicos. Perdão. Não use um nome muito genérico. Ou seja, um nome igual de todo mundo. Você precisa usar um nome com bastante exclusividade. Entendeu? De preferência que você coloque o seu nome no final do curso para que você diferencie dos outros. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó. Curso de instrutor de cabeleireiro ou barbeiro. Esse é o nome do meu curso. Então, olha, aqui a Hotmart, que é onde o meu curso é vendido, ele já mostra aqui em primeiro plano, entendeu? Aqui vem outro site meu também. Aqui vem mais outro site. Aqui vem vídeos do YouTube. Entendeu? Então, como você percebe, o nome do curso é muito importante para você aparecer. Aí já não tem tantos cursos como, vamos colocar aqui para ver, 68.400, mas o meu aparece logo na primeira aqui, ó. Na primeira página eu apareci aqui uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, né? Quatro vezes, cinco vezes, esse aqui é meu também. Seis vezes. Eu apareci seis vezes na primeira página, tá, gente? Então, vamos colocar aqui de cabeleireiro. Então, você precisa realmente escolher aí. Olha só, aqui eu apareço de novo, ó. Tá vendo? Aqui eu apareço de novo, mais uma vez, duas, duas vezes, três vezes, né? Três vezes aqui aparece também, ó. Quatro vezes, cinco vezes, e de novo aqui seis vezes. Então, isso é importante. É isso que importa na hora de escolher o nome do seu curso. Que você escolha um nome que realmente tenha alguma coisa a ver com você. Um nome específico, com exclusividade, para que você esteja aí aparecendo na primeira página do Google, tá? Então, não se esqueça. Se eu te ajudei com esse vídeo aqui, a escolher o nome do seu curso, deixa um like para o professor Tony Lima. Um forte abraço. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.